Bem-vindos ao canal Contos da Cabulosa e o conto de hoje é a perna cabeluda. Uma perna que ficou bem conhecida nos anos de 1970. A perna cabeluda aparece nas ruas do Recife, chutando, dando rasteira, pintando miséria. Já teve gente que disse que foi parar no hospital depois de ser espancado pela perna cabeluda. Os antigos contam que a perna cabeluda pertenceu a um estuprador que vivia aterrorizando as ruas do Recife. Foi capturado e teve suas pernas cortadas. E a perna aparece para se vingar de qualquer um que anda pelas ruas do Recife de madrugada. Já Raimundo Carneiro, um jornalista do Diário de Pernambuco, disse que teve suas publicações censuradas. Pois no ano de 1970 estava na ditadura militar. E como ele não tinha o que publicar, ele inventou a história da perna cabeluda. Ele havia escutado de um amigo que tinha chegado em casa e viu uma perna cabeluda debaixo da cama. Depois dele contar essa história, muita gente começou a aparecer dizendo que foi a perna cabeluda que espancou, quebrou seus ossos e fizeram um monte de coisa. Já Jota Ferreira, que também é jornalista, disse que foi ele que inventou essa história. O que vocês acham? Que essa história é uma lenda ou simplesmente é verdade? Essa perna cabeluda aparece em músicas, principalmente de Chico Saice. Apareceu também em cinema e histórias daqui do YouTube. Muita gente também conta que foi torturado pela perna cabeluda. Mas o que vocês acham? Isso é verdade ou é mentira? Comenta, se inscreve no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Obrigada!